As vezes eu olho pra ti, nem acredito As vezes eu olho pra ti, uau, nem acredito Se um dia me deixares eu vou te ler, eu vou te ler Se um dia me deixares eu vou te ler, eu vou te ler, eu vou te ler Comigo tu és um te amante na lava, e nem acredito Que tu me amaste aqui e sañada, e sei que você pode amar nunca Só pra namorar comigo, amém não deixas passar Ele sabe, olha só ela, esse amigo se valeu Olha só ela, tu presença é minha Mas eu não tenho nada, além do amor, além do amor Mas eu não entendo, além do amor, além do amor Você valeu, você valeu Mas eu não entendo, além do amor, além do amor Você valeu Você valeu Você valeu Você valeu Você valeu Você valeu O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é?